E eu falei, foi a maior fake news de 2022, vou repetir aqui, a maior fake news de 2022 foi, nós temos o maior congresso de direita da história. Pra mim, a maior fake news da eleição foi essa. Por que que o Milley continua esse fenômeno mesmo depois de eleito? Ele tá fazendo alguma coisa certa na Argentina? E como é que você vê, como economista, o Milley no Sipac? Porque, vale repetir, o Milley, ele se anuncia, ele diz isso declaradamente, ele não é um conservador, ele é um libertário. E um libertário defende coisas que um conservador sequer menciona. Como é que está se dando essa simbiose, Bruno? Bom, primeiro, boa tarde, prazer estar aqui de novo. Bom, nas ideias, eu acho que essa é uma baita de uma discussão. Tem um professor na Espanha, que é da cidade da minha mãe, inclusive, chama Miguel Lancho Bastos, ele é um libertário na economia, e ele se auto-intitula como conservador também. Eu digo também, já vou explicar o porquê. Então, eu acho que a gente não precisa fazer essa distinção tão clara. Eu me considero, por exemplo, libertário na economia. E eu sou criado com determinados pilares que têm a ver com aqueles pilares que são considerados mais conservadores. Mas eu venho pensando muito isso sobre a parte do Millet. Quando você me perguntou se ele vem fazendo coisas boas, na minha opinião, o Millet vem colocando em prática ideias que estão sustentadas por uma escola de economia, que é a escola austríaca, e que tem uma tese. Você pode concordar ou discordar, mas tem uma tese que sustenta aquilo. São anos que sustentam aquilo. Começou com o Carl Menger ali no século XIX, e essas ideias, elas vêm correndo, até que chegou, por exemplo, em Rothbard, que morreu nos anos 90 do século passado. Então, é isso, século passado. Então, o que acontece é que as pessoas não estão dando tempo porque todas essas ideias batem diretamente no status quo. A gente realmente não acredita em política, a gente realmente não acredita que, como você mesmo mencionou aqui, doutora, vamos trocar o presidente A pelo B. Você troca o A pelo B, o sistema inteiro, ele continua completamente dominado. Não adianta trocar a cabeça só do executivo. Não adianta a população não entender o que são ideias liberais e libertárias que acabam ajudando os mais pobres no médio e no longo prazo quando a população demanda mais Estado, demanda mais intervencionismo, mais subsídio. E, infelizmente, a Argentina teve que chegar na boca do precipício para entender que precisava de uma mudança. E nós estamos caminhando em direção a ele, mas no curto prazo parece estar tudo mil maravilhas. Será que nós teremos também que esperar chegar na beira do precipício com inflação de 200, 300, 400% ao ano de novo para entender que a trajetória de aumento de gasto público, aumento do endividamento, tudo isso se traduz em uma queda no poder de compra para os mais pobres? Então, enquanto a população não demandar esse tipo de ideia, os políticos estão lá para satisfazer o mínimo do mínimo que a população demanda. De resto, o que eles vão fazer? Trabalhar para o poder deles. Enquanto isso, eles entregam o mínimo que você quer para satisfazer aquela ânsia e eles poderem manter no poder. Aquela ansiedade do povo e eles poderem permanecer no poder. De resto, é o que eu sempre brinco, ele te dá 5 com bolsas, não sei das quantas, e tu toma adres inflacionando o teu dinheiro. Então, no fundo, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, o que o Milley tem feito na Argentina ao longo desses poucos meses de governo se traduz em números. Mas todo mundo fala, nossa, mas a economia caiu 5% no primeiro trimestre. Amigo, não dá para você abusar de drogas pesadas durante 30 anos consecutivos e achar que do dia para a noite você vai ser um saudável. Não tem como. Você destruiu o poder do teu dinheiro durante 20 anos, mas vai doer, vai doer para você sair das drogas. Mas quando você melhora, tua vida, teu túnel abre de possibilidades, teu leque de possibilidades abre lá na frente. Então, eu acho que a população está começando, através de programas como esse, de canais como os nossos, de um CEPAC, entender que essas ideias, elas precisam pautar o dia a dia de uma comunicação na sociedade. E eu acho que isso foi um dos grandes prejuízos e retrocessos que nós tivemos. Porque o bate-papo da diminuição do tamanho do Estado, ela fazia parte, no governo passado, de uma mesa de boteco. E agora as pessoas voltaram a demandar um Estado gigantesco, aquela coisa toda. Uma coisa ridícula. Ainda nem gasto público que se tem no Brasil. É desperdício. É desperdício. Desperdício público. Exato. Agora, você veja, tem ainda menos da metade de likes que o número de pessoas assistindo ao vivo. As pessoas gostam de um certo tipo de calote. Gostam. Não é possível ter menos da metade de likes que o número de pessoas assistindo ao vivo. Geisiane, muito se falou lá no CEPAC também da anistia aos presos do 8 de janeiro. Quando a gente vê esse STF passando por cima da lei, como no caso das joias, a gente falou na sexta-feira, vamos falar hoje de novo, como nesses casos da ineligibilidade, porque o TSE é praticamente o STF, esse vai e vem da prisão em segunda instância, Lula preso, Lula solto, diante dessa inconstância do STF, a gente tem esse debate sobre anistia. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve, e eu falei, foi a maior fake news de 2022, vou repetir aqui, a maior fake news de 2022 foi nós temos o maior congresso de direita da história. Para mim, a maior fake news da eleição foi essa. Porque anistia para quê? Para o STF falar que é inconstitucional, da mesma maneira que ela fez, em vez de um perdão judicial ao Daniel Silveira? Não seria melhor revogar esses dois artigos do Código Penal? Olha, a primeira coisa que chama bastante atenção é que a direita está sob ataque constante de todas as formas possíveis, e ainda assim ela consegue aglomerar pessoas, e muitas pessoas. Ela consegue movimentar muito a rede social, e ela consegue colocar essas pessoas na rua. Esse final de semana, o único assunto das redes sociais todas era em volta do Cipec, nunca sei se é Cipec, Cipac, mas era em volta do evento conservador, só se falava disso, e tinha muita gente lá, tinha realmente pessoas de verdade que apoiam aquelas ideias, que apoiam aquelas causas que foram defendidas ali. É importante também a gente ver os discursos que saem desses eventos. Todos os discursos foram em prol à liberdade de expressão, à liberdade de se falar, tudo bem que tem ali um puxadinho que às vezes nem defende tanto assim a liberdade de expressão, né? Mas teve muito forte esse discurso da liberdade de expressão, não só do arranjo político, né? Mas realmente pensando em como está instaurada há muito tempo no nosso país uma ditadura que permite que pouca coisa seja feita do lado da direita. Eu já tive muitas opiniões em relação à anistia porque eu acho que essa história a gente perde um pouco da nossa narrativa. Mas aí o pessoal do direito me explicou, não, Geis, tem que ser mesmo esse o caminho ainda que não tenha ocorrido nenhum tipo de crime e tal porque a gente precisa soltar essas pessoas, a gente precisa garantir a liberdade dessas pessoas. Então, ainda que a gente perca um pouco pela narrativa, afinal de contas, essas pessoas, elas ou são inocentes ou pelo menos não há nenhum tipo de senso de proporção ao que foi feito ali e é preciso lembrar a nossa audiência que o pilar basilar da justiça é o senso de proporção da ação que você cometeu. Então, se eu vou infringir muito, eu vou sofrer duras penas, se eu infringir pouco, obviamente a minha pena ela é mais branda, isso não acontece no nosso país. E a gente está vendo todo esse maquinário contra essas pessoas. foi citado o nome do Felipe Martins que é importante a gente colocar mais uma vez aqui para a nossa audiência que não tem nada que comprove algum tipo de crime, enfim, nada que sustente. Então, uma acusação nada é o caso de uma tortura ele está sendo torturado. não tem elementos, desculpa. Não existe absolutamente nada. Não tem nada. Absolutamente nada. E é importante a gente falar o nome do Felipe Martins foi defendido no evento, foi falado lá. Então, assim, o evento, eu tenho muitas discordâncias ainda com o evento, eu acho que a gente precisa ter uma base intelectual maior, eu acho que a gente precisa puxar mais gente para lá, eu acho que a gente precisa levar mais vozes da direita, ainda que tenha pontos de discordância, a gente precisa disso, nós precisamos nos alimentar desse ponto, então eu tenho esses pontos de discordância com o evento, mas no balanço, eu acho que o discurso foi muito bom e mostra mais uma vez que o Bolsonaro e todo esse fenômeno que surgiu lá atrás na internet, quando o Bolsonaro começou ali a levantar a candidatura dele, é uma coisa que ainda vai durar muito no nosso país. A gente tem ministro do STF falando que derrotaram o bolsonarismo, que o objetivo é esse. Aparentemente não. Ministro do STF, presidente do CNJ. Isso me dá até dor na alma porque se eu tenho alguma ideologia na minha vida, essa é a ideologia da justiça.